Falar que tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre variáveis arquiteturais. E ficando com a gente até o final deste conteúdo, você não só vai entender o que são variáveis arquiteturais, como também vai entender quando utilizá-las, os pontos positivos em utilizá-las e os pontos negativos de quando você não utiliza. Então, bora lá! Arqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, uma das profissões mais relevantes e bem remuneradas do mercado. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo e se inscreva agora mesmo, ativando também o sininho de notificações, porque a gente posta conteúdos como este com uma grande frequência por aqui. Beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, vamos começar falando sobre o que são variáveis arquiteturais. Elas também são conhecidas como premissas arquiteturais. São pontos que precisam ser considerados antes de você tomar decisões de arquitetura. E estes tipos de pontos, muitas vezes, eles não são ponderáveis. Não dá pra você falar, por exemplo, que o quanto é importante, por exemplo, você trabalhar com uma determinada tecnologia, utilizar uma determinada tecnologia. Porque muitas vezes esse já é um conhecimento que a sua equipe tem internamente, ou de parcerias que a empresa já tem firmada, né? De forma que você tem que aceitar que existe aquela tecnologia, que existe aquela parceria, ou que o seu time já tem aquela capacitação técnica. Ou seja, você precisa aceitar que aquele ponto, que aquela premissa existe, e você precisa considerá-la nas suas decisões. E olha, tem três aspectos que são muito importantes quando a gente fala de variáveis arquiteturais, tá? A primeira delas, como a gente acabou de falar, é muito difícil de você ponderá-las. Então, elas não são ponderáveis, não dá pra você colocar um peso nela. Como quando a gente fala, por exemplo, de time to market versus segurança. Não dá pra você colocar ali um peso maior pra uma variável em relação à outra. Isso vai variar bastante, tá? Você não consegue ter isso de uma forma global pra toda empresa, ou pra um projeto como um todo, né? Muitas vezes isso vai variar de acordo com cada tipo de problema, beleza? O segundo aspecto é que, tipicamente, as variáveis arquiteturais têm um dono, ou seja, alguém que pediu aquele ponto, né? Que pediu aquela... que respondeu aquela variável arquitetural, né? Que pediu que ela fosse atendida. Então, por exemplo, o time técnico, ele pode ter solicitado que fosse utilizado uma determinada stack tecnológica, que é o que aquela equipe conhece. E aí, como terceiro, mas não menos importante ponto, muitas vezes, essas variáveis arquiteturais, mesmo em assessments, onde você chama as pessoas pra conversar e fazer um levantamento detalhado, né? De como é a arquitetura, de quais são os padrões, as abordagens e tudo mais, que os times utilizam, as preocupações que cada área tem, muitas vezes, elas não são nem mesmo mencionadas. Por isso é importante você ter ali já um catálogo de variáveis arquiteturais pré-definidas, né? Pra você ir perguntando sobre elas pras pessoas certas. E por que variáveis arquiteturais são tão importantes? Exatamente porque se você ignora a existência delas, né? Você acaba tomando uma decisão totalmente errada. Por exemplo, talvez você ignore a necessidade de ter uma proximidade tecnológica. Talvez você trabalhe com um mundo ali open source e escolha um banco de dados que não é open source. Muitas vezes você vai ter até problema de conectividade entre um banco de dados, né? Que seja ali mantido por alguém, mantido por uma grande empresa, e uma tecnologia open source. O contrário também pode acontecer. De repente você tem todo um arsenal, né? Uma stack tecnológica ali de uma determinada parceria e você opta, né? Por, de repente, o database ou qualquer outra coisa ignorando essa proximidade tecnológica. E isso também vai fazer com que você tenha graves problemas em relação depois à manutenção, à evolução, à sustentação do produto. E quando você deve utilizar, quando você deve levantar, né? Identificar as variáveis arquiteturais. Qual que é o melhor momento? Aí eu falo pra você o seguinte, o melhor momento é no início de cada projeto ou quando você começa as suas atividades como arquiteto. De repente você acabou de ser contratado. É legal você identificar quais são as principais variáveis arquiteturais da sua empresa. Quais são os pontos que podem impactar, né? Em decisões. E um segundo momento, que você também pode considerar pra levantar variáveis arquiteturais, né? Identificar variáveis arquiteturais, é no início de cada projeto. Então, sempre que começar um projeto novo, uma demanda nova, identificar se aquelas variáveis são válidas ou se tem alguma variável diferente pra aquele problema. E quais são as maiores dificuldades em se utilizar variáveis arquiteturais? Em se identificar, em se levantar, né? Bom, são as mesmas do que o do conteúdo que nós falamos sobre RAs. Inclusive, né, esse vídeo está disponível já, nós falamos sobre requisitos de arquitetura. Caso você queira assisti-lo, né, eu vou deixar um link aqui nas descrições e também aqui no card pra você assistir depois desse vídeo, beleza? E quais são essas dificuldades? Basicamente, tempo pra você conseguir conversar com as pessoas, levantar esses pontos, esses importantes pontos, né? Conversar com as pessoas e identificar quais são as variáveis arquiteturais. Essa é, definitivamente, a maior dificuldade, tá? E a segunda das maiores dificuldades é identificar as pessoas certas. E eu já te dou a dica de procurar sempre as pessoas mais hands-on possível. Ou seja, das pessoas que realmente precisam que aquelas variáveis arquiteturais sejam atendidas, né? Ou, de repente, ali um time de desenvolvimento, um time de segurança, um time de monitoramento, de sustentação, de infra, as pessoas que são mais hands-on. E quais são os meus maiores cases de sucesso com VAs? Bom, eu diria que nos meus últimos cinco anos de trabalho eu sempre utilizei variáveis arquiteturais e RAs também, né, requisitos arquiteturais. E isso foi o que fez total diferença na hora de fazer um trabalho de arquitetura, de estruturar um trabalho de arquitetura, de premissar as minhas soluções, as minhas decisões. Fez uma diferença absurda, muito grande. Sem isso, eu sempre ficava ali muito num achismo, muito num... Poxa, o arquiteto sabe, né? Porque ele tem cicatrizes de guerra. E as variáveis arquiteturais, assim como os requisitos arquiteturais, eles trazem objetividade para as suas escolhas, para as suas decisões. E faz com que elas sejam totalmente acertadas. E eu considero que um dos meus maiores cases de uso de variáveis arquiteturais, principalmente de VAs, né, foi exatamente em um projeto onde exatamente ali o owner do projeto, né, ele queria surfar, né, na crista da onda ali com microcomponentes, né, trabalhar com microservices, com databases ali não relacionais. Ele queria surfar essa onda, né, só que ele não tinha a menor ideia de que isso custava muito mais caro. E na hora que nós fomos levantando e identificando as variáveis arquiteturais, ficou muito claro que, para o próprio cliente, né, que utilizando esses padrões que ele gostaria que fossem utilizados, e essas tecnologias, ele não só iria sofrer, né, devido a não ter know-how dentro de casa, ele não tinha pessoas capacitadas para aquelas tecnologias, como também ia ter graves problemas relacionados a custos. Isso sem contar que a equipe que ele possuía ainda tinha uma senoridade relativamente baixa, de média para baixo. Isso iria fazer com que a microcomponentização fosse um problema ainda mais grave, porque com a equipe com menos capacidade técnica, né, com menos conhecimento técnico, o que acaba acontecendo, né? se tem ali um problema de qualidade, porque os componentes, microcomponentes, colocam mais complexidade em um projeto, certo? E com mais complexidade, requer mais senioridade. Com menos senioridade, você tem mais problemas, beleza? Então, vamos a alguns exemplos de variáveis arquiteturais. O primeiro deles é senioridade dos times. Então, é algo que você não consegue controlar, ponderar, você simplesmente tem um time que tem uma senioridade baixa, média, alta, né? Ou de baixa para média, de média para alta, né? Você tem algumas pessoas ali no meio, né, mais pleno, algumas mais juniors. Então, é uma variável que você simplesmente tem e precisa aceitar, beleza? Um outro exemplo, ser compliance a LGPD, né? A maioria das empresas hoje em dia precisam ser dos projetos e tudo mais. Então, é uma variável arquitetural. Você precisa desenhar e projetar a sua solução para ser compliance a LGPD, ponto final. Outro exemplo, a stack tecnológica que o seu time domina. Então, o seu time talvez conheça ali de .NET, de SQL Server, talvez ali de Redis para Cache. E nesse contexto, é o que você precisa utilizar ali como base, como proximidade tecnológica e tudo mais, tá? As suas soluções, elas precisam ser direcionadas dentro deste paradigma de programação, que é o que é suportado pelo .NET, né? Programação orientada a objetos. E por aí vai, tá? Os padrões que você vai aplicar de arquitetura, padrões de projetos, né? E todo o restante aí precisa ser orientado a essa stack tecnológica, esse domínio tecnológico da sua equipe. E como um último exemplo, né? Existem muitos exemplos aí de variáveis arquiteturais, mas dando mais um, a gente poderia ter ali a questão de parcerias. Talvez a sua empresa tenha parcerias e essas parcerias precisam entrar ali no topo da lista, né? Na hora que você for fazer um estudo, um direcionamento, porque essa parceria talvez entre com um valor muito mais barato, talvez já entre com suporte. De forma que talvez se você for por outro caminho, a sua solução não seja aprovada. E aqui, este conteúdo fez sentido pra você. Caso positivo, não esquece aquele like pra gente, porque ele ajuda demais a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. E também não esquece de compartilhar com aquele amigão do peito que curte arquitetura como você, porque o nosso conteúdo pode ajudá-lo também. Beleza? Então a gente fica por aqui. Forte abraço, Arck. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.